Olá, amigos, bem-vindos a mais uma aula de PJE Calc, Sistema de Cálculo Trabalhista. Vamos hoje falar a respeito de uma outra verba que também nos traz uma certa dificuldade. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade para se calcular isso. A verba se chama diferença salarial. Olhem só, diferença salarial é uma verba meio complexa de se fazer cálculo. E algumas planilhas existem a respeito disso e tal. Então eu vou mostrar para vocês como no PJE Calc ele é muito simples, certo? Então nós vamos dar início. O que nós precisamos então? Vamos fazer a definição de quais são os valores que seriam devidos. ou devidos ou deferidos, se o juiz já tiver deferido, certo? Para isso nós vamos então especificar os valores aqui. Olhem aqui como que fica então. Temos aqui então o quadro com a demonstração do valor da evolução salarial dele, que é o salário pago que nós já lançamos. E agora eu fiz uma alteração e coloquei o valor do salário devido. Como nós calculamos uma diferença salarial? O valor devido menos o valor pago, correto? E aqui embaixo nós incluímos, além das verbas que já fizemos o cálculo, do aviso prévio e décimo terceiro, a diferença salarial. Aqui como uma novidade, nós vamos calcular reflexos nas férias, no décimo terceiro, no aviso prévio e no FGTS com a multa de 40%. Ok? Então esses dados aqui nós vamos fazer o lançamento e também dentro de verba nós vamos lançar a diferença salarial e depois os respectivos reflexos. Ok? Vamos então para o programa. Voltando então à tela do PJ Calc, nós devemos então informar o sistema qual é o valor da diferença salarial que nós pretendemos. Correto? Então nós vamos aqui no menu à esquerda, nós clicamos em histórico salarial e aqui nós vamos criar um novo, uma nova ocorrência. Ou seja, nós vamos criar aqui o valor do salário que nós temos que tirar como base para efetuar o cálculo da diferença salarial. Nós temos o salário pago, então nós temos que dizer quanto que era o salário devido. Para isso nós clicamos no botão novo e aqui nós damos início à criação da verba, certo? Então qual é o nome da verba? Seria salário devido. Nós clicamos em salário devido e a partir daqui, este valor menos o valor do salário pago será a diferença salarial que nós pretendemos calcular. Ok? Agora na questão da incidência do FGTS e da contribuição social, nós devemos fazer uma análise. Vejam só. Nós temos já um salário recebido pelo empregado que é o valor de quase equivalente ao valor do salário devido, correto? Então, sobre aquele valor, já houve incidência, inclusive, o recolhimento do FGTS. O que nós temos então? Nós temos agora somente diferenças, somente as diferenças do FGTS. Quando nós definimos as verbas que nós pretendemos calcular, nós definimos que nós queremos a diferença salarial e nós queremos reflexos dessas diferenças em FGTS. Ou seja, que o sistema calcule para nós que sobre a diferença entre o valor devido e o valor pago, deve haver cálculo de FGTS. Embora não esteja na definição do padrão nosso, a mesma coisa acontece com relação à contribuição social. Ou seja, neste caso aqui, se eu colocar a incidência do FGTS aqui também, o que o sistema vai fazer? Ele vai calcular o valor devido a título de FGTS sobre o salário devido aqui, mas também ele já calculou sobre o valor pago lá, quando nós definimos isso, certo? Então, o sistema vai calcular duas vezes FGTS, uma sobre o valor menor, que é o valor que ele já recebeu, e uma sobre o total do valor maior, que é a diferença, que é o valor que ele deveria receber. Na verdade, o que nós queremos é que ele calcule o FGTS só sobre a diferença entre o devido e o pago. Neste caso, então, nós não vamos colocar a incidência do FGTS aqui, porque a incidência vai ser de forma reflexa tão somente, certo? Então, nós vamos efetuar o lançamento aqui, sem lançar o FGTS e a contribuição social. E esses valores nós vamos verificar depois, quando nós calcularmos o FGTS, que ele calcula também sobre a diferença salarial, lá no campo devido, que é em verbas. Ok? Então, como que nós vamos fazer inicialmente? Vamos fazer o lançamento das competências de valores mês a mês. Os valores mês a mês são esses aqui. Janeiro a abril de 2013, R$ 1.100. De maio de 2013 a abril de 2014, R$ 1.200. Abril, aliás, maio de 2014 a abril de 2015, R$ 1.300. Maio de 2015 até abril de 2016, R$ 1.450. E de maio de 2016 a outubro de 2016, data da rescisão, R$ 1.600. Vamos efetuar o lançamento desses valores aqui como salário devido? Vamos efetuar, então, os lançamentos, conforme nós vimos. Então, de janeiro de 2013 até abril de 2013, o valor, então, era de R$ 1.100. Deveria ser, né? A diferença salarial que nós pretendemos, ou seja, o salário devido. Clicamos sempre aqui para incluir nesse mais. Vamos ao próximo período, que seria de maio de 2013 a abril de 2014. E o valor seria R$ 1.200. Veja que cada vez que nós colocamos aqui e clicamos no mais, ele aparece aqui, certo? Eu vou efetuar o lançamento de todos e já retorno com... Para evitar uma perda de tempo, já retorno com todos os lançamentos já efetuados. Ok? Então, aqui estamos finalizando, né? De maio de 2016 até outubro de 2016, que o valor é de R$ 1.600. Bom, como que fica, então? Vejam só. De janeiro de 2013, aqui, certo? Até abril é R$ 1.100. Depois de maio de 2013 e abril de 2014 é R$ 1.200. Depois de maio de 2014 até abril de 2015 é R$ 1.300. Depois R$ 1.450 de maio de 2015 até abril de 2016. E, finalmente, R$ 1.600 de maio até o mês de outubro. Ok? Então, nós fizemos o histórico salarial de todo o período com relação ao salário que é devido ao empregado, que deveria ter sido pago, para que nós possamos calcular as diferenças salariais. Sempre ao final nós salvamos. Aqui. Ok. Operação realizada com sucesso. E agora nós vamos proceder ao efetivo cálculo da verba. Vamos em verbas, então. E aí nós vamos efetuar o lançamento, a criação de uma nova verba. E aí, como nós faremos o cálculo disso? Nesta tela, então, nós vamos em expresso. E vamos criar uma verba. Qual a verba que eu pretendo? Eu quero a diferença salarial. A diferença salarial está aqui embaixo. Eu clico em diferença salarial e, na sequência, salvar. O sistema me retorna, dizendo que a operação foi realizada com sucesso e a diferença salarial está aqui. Correto? Então, nós já temos criada a verba diferença salarial. Nós temos, então, que parametrizar essa verba. Nós colocamos os parâmetros para ela. Vamos lá, então. Como nós faríamos essa parametrização inicial? Eu clico, então, aqui em parâmetros da verba. E ele vai me abrir uma tela que vocês já começaram a ficar, vamos dizer, conhecidos dela, né? Já começaram a aprender que elas são meio padrão. Mas algumas diferenças existem de acordo com a verba que nós queremos criar. Vejam só. O que nós precisamos movimentar ou mexer aqui? Nós precisamos buscar a fórmula, a base de cálculo. O sistema traz automaticamente, então, para mim, o histórico salarial com base cadastrada. O que eu preciso? Eu preciso, no histórico salarial, definir qual das verbas que eu quero tomar como padrão inicialmente. O que eu quero? Eu quero calcular uma diferença salarial. Para calcular uma diferença, eu pego o valor que é devido menos o valor que foi pago, certo? Para que eu saiba quanto que é a diferença. Então, eu vou colocar aqui, histórico salarial, o salário devido. Proporcionalizar. Sim, eu quero proporcionalizar, porque tem meses que tem menos de 30 dias, né? Os dias proporcionais, férias, etc. Inclusive faltas, ele vai considerar isso. E eu clico aqui no ícone adicionar base. E está aqui, o salário devido foi incluído. Em seguida, eu desço um pouquinho e vou aqui no salário pago, valor pago. Aqui ele consta como informado, mas na verdade nós queremos que o sistema calcule para nós, correto? Eu não vou informar um valor, porque não é um valor fixo mensal. Então, eu clico em calculado. Ele me abre uma opção aqui de histórico salarial, eu posso colocar uma remuneração, todos eles. Eu quero dentro do histórico salarial, qual é a base? Eu quero o salário pago. E clico aqui. Automaticamente, proporcionalizar sim, da mesma forma que tem aqui. Ele tem que proporcionalizar em ambos. E eu vou acrescer aqui, adicionar essa base. O que eu faço, então, quando eu defendo, faço essa parametrização? Eu digo para o sistema que ele pegue o valor do salário devido mês a mês, e deste valor ele faça o abatimento daquele valor que foi pago. O resultado do valor devido menos o valor pago será aquilo que nós buscamos, que é a diferença salarial. Entendido aí? Não é o bicho sete cabeça, é bastante simples, tá? Então, efetivamos isso e clicamos em salvar. Operação realizada com sucesso. Foram realizadas alterações nos dados do cálculo. Observem que, após nós retornarmos da parametrização, apareceu um ícone marcado aqui, ó. Esse íconezinho aqui está marcado com um tracinho, correto? O que ele está pedindo quando aparece isso? Ele pede para que nós efetuemos um cálculo. Veja, ele diz que foram realizadas alterações e pode ser necessário gerar novamente as ocorrências. Gerar novamente equivale a regerar para o sistema. Então, ele já está definido aqui que para a diferença salarial nós temos que regerar. Certo? Sempre que aparecer isso aqui, nós temos que colocar regerar. Então, nós clicamos sobre esse botão regerar. Ele vai dizer, deseja novamente que as ocorrências das verbas reflexo selecionado sejam geradas? Ou seja, já deseja gerar novamente as ocorrências? Sim, eu desejo. E eu clico em OK. OK. Operação realizada com sucesso. Agora, então, eu vou dar uma olhadinha o que aconteceu nas ocorrências. Olha aqui. O sistema me traz mês a mês. Veja que todas as diferenças salariais dos meses estão ativos. Correto? Então, eu estou aqui em ocorrências. Se eu não quisesse referente a algum mês, eu ia tirar, desmarcar aqui. Eu não quero referente ao mês de janeiro de 2013, fevereiro, março. Eu poderia desmarcar aqui também. Certo? Tudo que eu desmarcar, o sistema não calcula. Correto? Vejam, o sistema ainda não calculou nada, certo? Nós estamos informando a ele dados para que ele possa realizar o cálculo posteriormente. Então, nós temos aqui divisor, multiplicador, quantidade. Olha, o valor devido ainda não veio. Só que o valor pago ele já trouxe. Certo? O valor pago que é com base naquele que nós tínhamos lançado anteriormente. Como eu faço para que ele me traga o valor devido menos o valor pago? Eu devo ir lá em operações e pedir para que o sistema faça o cálculo para mim. Ok? Como eu faço para sair daqui? Se eu tivesse alguma alteração para fazer nesse sistema, eu faria, por exemplo, tirar, excluir algum dos meses que eu não quisesse o cálculo dessa diferença salarial. Certo? E iria no botão salvar. Sempre que nós terminamos de salvar, o sistema traz aqui a informação operação realizada com sucesso. Ou seja, nós já configuramos aqui a parametrização e as ocorrências da verba diferença salarial. Neste momento, então, nós poderíamos efetuar a verificação disso. Para facilitar a nossa vida aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos deletar aqui o décimo terceiro aviso prévio para que não fique incomodando, vamos dizer assim, lá no relatório. Certo? Então, neste caso, eu vou deletar a verba aviso prévio e o décimo terceiro. Por que nós vamos fazer nesse momento? Para que vocês aprendam também como é que eu tiro uma determinada verba. Nós estamos fazendo uma a uma e verificando nas operações e no relatório cada uma das verbas. O décimo terceiro, então, eu vou excluir. Ele diz o seguinte, desejo confirmar a exclusão do registro? Esta operação removerá também todos os reflexos e ocorrências da verba selecionada. Ok, eu desejo sim. E aí o aviso prévio também eu desejo que ele remova. Ok? Então, nós fizemos com isso a remoção daquelas verbas. Operação realizada com sucesso. Bom, estaria tudo bom por aqui. Acontece que nós não estamos fazendo cálculos simplesmente das diferenças salariais. Lembram-se que o nosso menu, digamos assim, ele determinava também que nós calculássemos reflexos.